Não entende direito o seu nome, é Pipi? Não, não, o nome dele é Didi. Muito prazer. Tá desculpado. Um mestre da trollagem. Fala pro Didi que a peruca da velha já foi. Pergunta o que vai fazer agora. Vai rápido. Com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos que... Didi! Sandy Jr. Muito bom. Muito legal. Muito bom. O noviço rebelde. Então, mas acho que já tá na hora. Nesta sexta, 11h15 da noite. Era isso que tava faltando. Na tela de sucessos. Na tela de sucessos.